Venho aqui nombrar a nossa concessão Citroën Leão, em São Paulo. Carros lindos, espetaculares e por um preço incrível. Recorrente da indústria para o cliente, aquilo que chega ao cliente, eu não estou a dizer que os funcionários não têm outras vantagens competitivas. Mas quando nós estamos a ser atendidos como clientes no concessionário, o que nos chega a nós é essencialmente argumento de preço. Carros de alta quantidade. Vem Brasil. Vem São Paulo. Vem São Paulo. Vem para a Citroën Leão. Vem para a Citroën. A concessionária de... A concessionária de... São Paulo.